Meu nome é Dilma, sou criopraxista e eu vim falar com vocês hoje aqui sobre as vantagens e as desvantagens de você fazer alongamento de exercícios e cuidar da sua postura. Isso pode ser durante a vida ou pode ser durante o trabalho também. Em primeiro lugar, por que fazer alongamentos? Os alongamentos, eles regulam o corpo e relaxam a musculatura. Os benefícios dos alongamentos e dos exercícios são muitos. Um deles é o aumento da amplitude dos movimentos. Você consegue melhorar os seus movimentos no dia a dia. Outra coisa, esses alongamentos também previne lesões. Você vê que antes de qualquer partida esportiva, antes de qualquer atividade esportiva ou qualquer jogo, principalmente no vôleibol, você vê o pessoal alongando antes e alongando depois da partida. Por que esses alongamentos? Para evitar uma lesão muscular ou então uma lesão dos ligamentos ou um desvio de algum nervo. Na nossa vida cotidiana, no trabalho, também os alongamentos são muito importantes por isso. Você vai fazer um movimento para mexer em algum papel ou mexer em algum equipamento ou mexer em alguma coisa, você está movimentando o corpo em uma direção. Se esse corpo não está bem, não está alongado, você pode causar uma lesão. Principalmente quando você vai pegar alguma coisa no chão. Então existe também uma maneira correta de você pegar qualquer coisa no chão. Pode ser um simples papel, uma simples coisa leve ou uma coisa pesada. Você vai abaixar para pegar alguma coisa no chão. O certo é você dar um passo com o pé esquerdo ou com o pé direito. Na hora que você dá esse passo, você abaixa e pega esse objeto. Pode ser um objeto leve ou um objeto pesado ou uma ferramenta. Qualquer coisa desse tipo. Outra coisa que melhora o alongamento dos exercícios é a circulação do corpo. Melhora a circulação, melhora a pressão também. A má postura e os movimentos errados podem causar problemas na coluna. Uma delas é a hernia de disco. O que dá para ver bem aqui, essa vermelhinha. O que é a hernia de disco? É quando existe uma má postura, uma rotação na coluna. E a coluna pende para um lado, o corpo da pessoa pende para um lado. E o disco intervertebral tende a sair do outro lado. E isso acontece durante vários anos. Isso acontece de uma hora para outra, a não ser que a pessoa sofra um acidente de carro ou um acidente mais grave. Outra coisa que pode acontecer é um bico-papagaio. O que é um bico-papagaio? É o osso de ofito. O osso cresce de um lado para fazer uma compensação. Esse é o bico-papagaio. Também, tanto um bico-papagaio como um acidente de disco, são muito doloridos. Tudo isso tem tratamento com a criopaxia. Agora, para evitar isso, é que existe o alongamento dos exercícios. Quando fazer o alongamento dos exercícios? Os exercícios podem ser feitos de manhã. Logo que você levanta da cama, pode ser feito de manhã. Pode ser feito no trabalho, quando você sentir uma tensão no trabalho, uma tensão muscular. No trabalho, seja em qual parte do corpo for, você pode fazer o alongamento. Quando você ficar muito tempo em pé e muito tempo sentado. E não é o ideal. O ideal é você ficar pelo menos uma hora sentado, depois você levantar e fazer esse sangue circular um pouco. Durante pelo menos uns cinco minutinhos. Depois você volta a sentar novamente. Esse é o ideal. Mas se você tiver que ficar muito tempo sentado, o ideal é logo depois você fazer um alongamento. Para você soltar aquela musculatura e tirar a tensão em cima dos ligamentos. A bancada de trabalho e a mesa de trabalho tem que estar em uma posição em que o seu corpo fica a 90 graus dela. Não pode estar nem muito alta nem muito alta nem muito baixa. Isso vai criar uma tensão também na parte muscular, na parte do trapézio e na parte da cervical. Como vocês podem ver, a parte da cervical está aqui, que é a parte do pescoço. E a parte do trapézio e a parte das costas aqui nessa região. A equilopraxia cuida desses problemas da coluna. Mas o ideal é a pessoa fazer uma prevenção, fazendo esses alongamentos e exercícios para que isso não ocorra. Eu havia falado lá atrás que a mesa teria que estar em 90 graus em relação ao braço e ao corpo. Seria isso aqui. Minha mesa teria que estar em 90 graus em relação ao meu corpo e em relação ao meu braço. Para poder trabalhar sem ter uma tendinite no braço, sem ter uma distensão do trapézio. Então agora eu vou fazer alguma demonstração de alguns alongamentos, braço que pode ser feito em qualquer local, mesmo até em local de trabalho. Primeiro eu vou começar com o pescoço. Você puja o pescoço, encostando ele no ombro, sempre contando até 20. Bem devagarinho para dar um alongamento. Contou, do outro lado a mesma coisa. Para trás, a mesma coisa. Para frente, a mesma coisa. Sempre contando até 20. Depois que você fez esse alongamento, você gira o pescoço. Três vezes para a esquerda. E três vezes para a direita. E esse é o alongamento de pescoço. Alongamento de braço. Você puxa o braço direito contra o peito. Sempre contando até 20. Depois o outro também. O esquerdo. O alongamento com o cotovelo acima do pescoço. Puxando ele para trás como se fosse passar as costas. Também contando até 20. Com a esquerda a mesma coisa. Depois tem os alongamentos de perna. Claro que você vai fazer isso deitado no chão, ou numa cama, numa maca, algum lugar. Então você puxa a perna esquerda. Levanta até onde você consegue chegar. Até o seu limite. E conta até 20. A mesma coisa com a perna direita. Depois com as duas pernas. E esse é o alongamento para a lombar e para a perna, para a coxa. Esses são os alongamentos principais. Para aliviar a tensão. E tirar o estresse também. Existem outros alongamentos. Que depois vão estar na página. E vocês podem ver na página do site. Eu já atendo a ESP Center já há mais de 6 anos. E meu nome é Dilma Augusto Medeiros. Sou quiloplaxista. E meu telefone é 91316697. E meu consultório é em Santana. E meu nome é Dilma Augusto Medeiros. E meu nome é Dilma Augusto Medeiros. E meu nome é Dilma Augusto Medeiros. E meu nome é Dilma Augusto Medeiros.